Caralho! Ô, ficou da hora, hein, mano? Eita! Quê? Ah... Nada pode me impedir. O cara picou chinzau, é, rapaze. Isso aqui é um contraste da realidade desse game. Ah, mas é um anime, tudo bonito, uma história bonita, as pessoas se ajudando a salvar a irmã, aí você fala, então vou jogar esse game. Quando vai entrar na porra da solo que tem um chinzau AD Carry, tá ligado? Um Azou e AD Carry aí, trocou os caras. Um Azou e AD Carry, pior ainda, pior ainda, tá ligado? Esse é o grande contraste desse game, mano. A galera vê que bonito, que bonito seriado aí, o anime, anime da hora, pogue, pogue. Vou jogar um game. Quando vai jogar essa patifaria aí, ó, todo mundo trolando a porra do jogo, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, velho, perdemos.